Olá! A nossa vivência de hoje é uma releitura da obra O Pescador, de Tarsila do Amaral. Nós iremos precisar de bandeja de isopor, tinta, pincel, canetinha, folha branca e um estilete. Para usar o estilete, peça a ajuda de um adulto. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto